Mano, agora na moral, inspirado a última partida do Churras, onde ele tryhardou, eu vou tryhardar pra caralho, mano! Eu não vou usar o shift nenhuma vez! Não vai ter mais shift, mano! Mano, cê é louco! Mano, ó, 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 ó! Eu vou guardar com a chance, porra! Mano, ó, presta atenção aqui, ó, vou fazer uma parada única aqui, gente, calma aí, calma aí, calma aí, ó! Vou fazer uma parada aqui, ó, especial só pro Rafa! Eu arranquei o shift do meu teclado, mano! Eu vou jogar sem shift, mano! Pra não ter o perigo de apertar sem querer, mano! É isso, cara! O bagulho vai ser louco, sem shift, mano, só logo! Eu vou jogar de cara com o assassino e já era, tá ligado? Não, só, ó, que arranquei o shift, mano! Já era, mano!